E eu tô aqui com o meu amigo Rafa Combat. Eita, pessoal, desânimo não pode... Não, não, não. Hoje tem que tirar a mesa de centro da sala, afasta o sofá pro lado, a cadeira pro outro. Como é que é esse tal de falar sobre Aerocombat? O que é isso? Aqui, chama o Serginho. Chama o Serginho, por favor. O Serginho perguntou assim, vou falar pra ele fazer a pose aqui, se Aerocombat era aquilo que ele tava falando. O Serginho, você perguntou se Aerocombat era como. Vem cá fazer pro pessoal ver. Serginho vai estar aqui ajudando. Pergunta se é isso. Não, Serginho, não. Dá licença aqui. Que dupla, que dupla, que agora tá dupla aqui. O Serginho, na hora que começar, eu quero ver o que você vai fazer. Anual do... Como é que chama? Aerocombat. Aerocombat. Aí, Serginho. Nossa, ele é muito cinematográfico. Fica aí, Serginho, não sai não. Tem também, tem um pouquinho também. Sai não, fica aí. Vai rolar Galileu aqui hoje. Ele mandou o pessoal afastar ali o sofá. Mas sabe o que é? É porque hoje a minha religião não permite. É dia de terça-feira, assim. É, na terça-feira, não pode. Não pode, não pode não. Fica concentrado aí, porque não é assim, não. Eu tô lá na academia que eu matriculei lá, eu tô pagando o menino pra ir três vezes pra mim de semana. Aí a consciência é limpa na hora. É, normal. Ele é cara de pau. É, ia dar uma suada e tudo, né? Esse é o Rata Combat, o melhor de BH. O cara tá aqui, ó, telando de tudo o povo. Não é isso, né, Carolina? É isso aí. E pode estar pertinho de você também. Conta pra gente. O que é a questão de Aerocombat? Então, Aerocombat é o seguinte. Eu, dando aulas pelas academias. Sim. Eu comecei a descobrir que existia um público que gostava muito da arte marcial, mas não necessariamente ele queria um contato com outra pessoa. Às vezes a pessoa não queria levar um soco, não queria levar um chute durante a prática da arte marcial. Entendi. Só que a pessoa gosta da questão da arte marcial, gosta de dar o soco, gosta do alívio do estresse. Eu gosto de dar o soco, não gosto de receber soco. É verdade. Gosta do aeróbico, né, do exercício aeróbico que a aula proporciona. E aí eu comecei a desenvolver essa aula, onde a gente pega movimentos das artes marciais variadas e ritmados com a música, a gente aplica esses golpes durante a música. O legal é que ele pode ser, diferente de outras modalidades, que às vezes a modalidade vem com a música já pronta e que você tem que fazer a coreografia com aquela determinada música. Certo. Essa você pode fazer com qualquer música. Basta você gostar da música, ter uma afinidade, porque a música eu acho que é o mais importante. Pra motivar, né, a fazer. A música tem que te motivar. Às vezes você vai fazer um exercício e a música não te motiva, não adianta nada. Sim, sim, sim. Então a gente tem o Aerocompte, na qual a gente vai trabalhar a questão aeróbica, a questão da atividade física e da arte marcial, que alívio do estresse e também vai se divertir, porque você vai estar escutando uma música que você gosta. E a música que eu trouxe hoje eu tenho certeza que todo mundo gosta. Então, peraí, esse a gente vai trabalhar aeróbico. Exatamente. A gente trabalha exercício aeróbico, exercício de força, exercício de flexibilidade. Vai variar de acordo com a música que eu escolher. Ok. E vai variar de acordo com o tipo de treino que eu escolhi pra aquele dia. Hoje a gente vai fazer um mistão. Hoje a gente vai trabalhar um pouco de força, um pouco de aeróbico e vamos nos divertir. E qualquer idade pode fazer. Qualquer idade pode fazer, porque cada um vai fazer no seu tempo. Eu não vou pegar a mão de ninguém, não vou fazer dar soco mais rápido, não vou pegar a perna de ninguém. Então, eu vou fazer no tempo, a pessoa vai fazer no tempo dela na casa dela. O mais importante é que a pessoa sinta a música quando ela estiver fazendo. Porque é muito importante pra você poder executar os golpes bem, fazer tudo pra poder suar bastante a camisa. Qualquer pessoa, quem tá grávido pode, quem não sei o quê. Quem tá grávido pode fazer, quem tem pressão alta pode fazer. Eita, eu tô gostando. Não tem problema nenhum. Quem tem cadeira de roda, faz sentado na cadeira de roda, só o braço, não tem problema. É. Se por acaso a pessoa não tem coordenação motora, não tem problema. Serginho, sua chance. Se às vezes eu estiver fazendo com a perna esquerda... Você que não tem coordenação motora, ele desafina até bater no pau. Não, tem gente que no meio do caminho vê e fala assim, nossa, agora que eu vi que ele tá fazendo com a perna esquerda, não tem problema não. Termina de fazer com a perna esquerda. Não que eu fizer com a direita, você faz com o que você não fez. Então, é um exercício totalmente intuitivo e adaptável. É bem interessante, é bem divertido. Tem um número X, um número de movimentos. Então, não é, por exemplo, numa dança que o professor vai fazer isso aqui, isso aqui, pra frente, pra trás. A gente tem um número X. Ou a gente vai dar soco pra frente, ou a gente vai dar cruzado, ou soco upper, ou joelhada, ou chute pra frente, ou chute pro lado. Ponto. Hoje nós vamos fazer ou um ou outro. Nós vamos estar sempre trabalhando entre esses seis movimentos. O que fica muito mais fácil para as pessoas memorizarem e não errarem a coreografia. Aí você decora e pode fazer essa coreografia várias vezes, você não... Exatamente. E você pode montar ela de várias maneiras diferentes. Entendi. Com os mesmos movimentos. Vamos, então, vamos, vamos. Vamos, sabe, cá? Então, vamos ver o seguinte. Eu vou convidar o Sr. João e vou convidar a Priscila pra vir aqui. Pode, grava, não tem problema nenhum. Ou você não pode, não? Não pode, Sr. João. Não me decepcione, não, Sr. João. Vem a parte do braço? Sr. João, só nada, por favor. Ah, você tem que ficar de repouso? Então vem, Sr. João, vem. Sr. João, faz favor. Vem, Sr. João, vem te mostrar. Um homem desse tamanho. Mas se ela não pode, você não pode. Não, mas você pode, você vai vir representando. Você vai vir representando todos os homens e mulheres da igreja desse país. Sr. João, a diretora tá falando que o senhor tá atrasando o programa. Vem logo. Vem, Sr. João, faz aqui comigo. Sr. João. O Elbert não. Eu falei, Sr. João. Vem, Sr. João. Sr. João é Serginho? Eu tenho certeza que você vai. Sr. João é Antônio? Aqui, ó. Sr. João é Sr. João. Nós vamos começar agora e ir nas igrejas depois disso aqui. Eles vão contratar nós dois. Sr. João, ele é todo. É. Entendeu? Todo in natura. Dupla dinâmica. Depois nós ainda vamos sair pra combater o crime. E a Priscila tá liberando hoje porque o mestre falou... O senhor mestre falou que você tinha que ficar parado? Eu não sei. Se não é pecado, hein? Se a próxima você vai vir, a nossa grávida. Você vai ser a prova viva... Só de ela. ...de que qualquer pessoa pode fazer. Vai ser... O que a gente tem que falar? Solta a música? Solta o som, né? Vamos lá. Solta o som. Solta o som. Solta o som. Adorei. Quem tá em casa aumenta o volume da televisão. Vamos tentar. Quem tá em casa aumenta o volume da televisão. Vamos lá. Aumenta o volume pra escutar aqui também. Ó. Aí, ó. Começou. Vamos achar o tempo da música, ó. E a gente vai achar no soco, ó. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Excelente. Agora a respiração vem junto, ó. Isso. Vamos dar um sinal pro coração. Agora, ó. Vai entrar as joelhadas. Ó. Para. Um, dois. Um, dois. De salto é bom, né? Um, dois. Tá fazendo em casa aí? Vambora. Um, dois. Soltando o ar. De salto é bom, viu? Fazer. Uma beleza. Parou. Cruzado, cruzado. Um, um, um. Ó o tempo da música. Ó. Pou. Isso. Força. Pra todo mundo fazer em casa, hein? Bora. 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 Preparou. Metralhadora. Acelera. O mais rápido que puder. Não para. Vamos lá. Velocidade máxima. Faz força pra não ir pra frente e força pra ela voltar. Não para. Simbora. Acelera mais uma. Vamos, vamos, vamos. É, Sojão. Acelera. É, vamos embora, Sojão. Vamos, vamos, vamos. Excelente. Vai, 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 vai. Mais um pouquinho. Um. 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 Volta a joelhada. Viu, Sojão? Respirando, ó. Dá pra respirar. Sojão, não respira, não. Parou. Vamos agachar e levantar a guarda, ó. Força. Força. Isso, ó. Vamos aproveitar esse momento pra recuperar o gás. Vamos lá. Chuta, chuta, ó. Empurra. Empurra. Aí não vai dar pra fazer, não. Empurra. Vai lá. Empurra. 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 Isso aí. Parou, metralhador e acelera. Bora. Vamos, Sojão. Vamos, Sojão. Bora, bora. Tá soando, bora. Soca aí, Sojão. Sim, bora. Não para. Não para. Não para. Mais um pouquinho. Vai, 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 vai. Acelera. Acelera. Acelera e embaixo. Up. Bum, 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 bum. Esse é o do que? Não para. Não para. Não para. Acelera. Correio de ninja, ó. Corridinha de ninja. Vamos lá. Bora, Sojão. Corridinha de ninja. Sojão tá abandonando. Faz em casa aí. Vamos lá. Não para, não. Vai descansar daqui a pouquinho. Vamos, vamos. Segura cada um correndo no seu ritmo. Ó, ó. Volta lá. Sojão, se eu peguei uma parte de descanso. Concentra na música e respira. Pega esse momento para recuperar o gás. Levanta agora. Faz isso para descansar. Show, mais um. Bora lá. Vamos. Isso recupera. Como é que tá o gás aí? Respira. Vamos embora. Sem desânimo. Respira. Respira. Puxa o ar fundo e vem. Joelhada, joelhada, joelhada. Um. 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 Dois. Ó o ar. Um. 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 Coxa. Parte interna de coxa. Chuta lá e chuta lá. Um. Dois. Um. Dois. Um. Sem chutar o abajur aí na sala, hein? Um. Dois. Um. Dois. Um, dois Um, dois Correu! Bora, 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 bora Queima, 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 queima Aquela picada com o bovinho que você comeu Muito bem Agora, deixa eu fazer Muito bem Vamos fazer cada exercício, por exemplo O primeiro que você fez Ok Ele trabalhou o que? Então vamos recapitular É Bem rápido o objetivo Os exercícios de arte marcial Todos sempre a gente vai trabalhar com o corpo inteiro Sim Então, braço A gente tá trabalhando aqui Ombro, tríceps Tchau Tchauzinho, sem fim Enquanto a gente tá aqui, ó Sim Aeróbico Cruzado Tronco Abdominal A pressão que tá na perna Pro outro A gente sempre gira O tronco aliviando A carga do joelho Sim Torça o joelho Pum São exercícios que Quem quiser saber Tá lá nos quadros Mexe esses que já passaram Todos esses golpes já ensinei Ó, a gente trouxe Já ensinei Agora a gente tá pegando tudo e mostrando como que tudo funciona junto Porque é bem legal, né? Upper Antilateral A gente vai trabalhar muito a parte da musculatura interna Nossa, e não é fácil, né? A parte interna Abdominal contraído o tempo inteiro Respiração frequente Fora o coração e o pulmãozinho que vão lá nas alturas Sérgio Sérgio Eu vou praticar o Aerocombat Eu lembrei aqui desse brinquedo da nossa infância Aqui, ó Pra você ver Se não é igualzinho o Sérgio Não fala que é um lango-lango, não Olha lá, meu Deus do céu É um lango-lango Sérgio Sérgio tava igual Lango-lango ali, meu Oi, Jesus Não, Sérgio Parabéns, Sérgio Sérgio Você arrasou, Sérgio Arrasou, Sérgio Você arrasou Vê sucesso Nós vamos começar as nossas apresentações juntos, viu? Ai, gente Ô, Rafa Te agradecer Muito obrigado Mais uma vez Animou sua terça-feira aí E volta aqui com mais música depois, hein? Aqui, pessoal que achava Ai, atividade física é chata Põe um galileu lá Um negócio bom Você tá recebendo de Deus Tenta música boa Cuidando do corpo, da alma e do espírito Você tá ouvindo uma música de Deus Você tá cuidando da sua alma Você tá cuidando do seu espírito Você tá cuidando do corpito Que é o templo do espírito 3 em 1 É muito mais, hein? Por causa disso, semana que vem Você vai ter que tá aqui Ah, ótimo Estaremos aí Então eu vou falar assim Até três Eles falam assim Eu vou falar assim E agora nós ficamos com o nosso quadro E a gente fala Mexa-se Ok, deixa eu ver E agora, então, nós ficamos com o nosso quadro Mexa-se Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar Através das plataformas digitais Não perca tempo Acesse, curta e siga-nos Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui Rede Super Inspirando você O que acontece por aqui? Existe por aqui O que é isso?